Música Fala corredores, tudo bem? Estamos em Rio Novo, nas minhas Minas Gerais Rio Novo é uma cidade próxima de Juiz de Fora, mais ou menos uma hora de carro Mais precisamente no sítio Lazaredo, para correr a Rio Novo Trail Run Prova que tem percurso de 8 e 17 km E vocês vão acompanhar comigo o percurso de 17, é amigo, vamos para o 17 Prova que tem a presença ilustre do Ultra Trail Run Hernani Souza Não conhece o Hernani? Dá uma pesquisadinha aí, é só o melhor trail runner do Brasil E a partir de agora, vou mostrar para vocês um pedacinho de ontem A palestra que teve com ele e a palestra também com o campeão da nossa região aqui Luiz Bastos, que teve um bate-papo bacana, dando dicas sobre as provas E o que a gente deve fazer e não deve fazer nas provas de trilha Vão acompanhar com a gente tudo a partir de agora? Então, bora lá! Vão acompanhar com a gente tudo a próxima! Vão acompanhar com a gente tudo a próxima! 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Valeu, boa prova! Boa sorte! Vamos lá, vamos lá! Valeu, senhor! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá a dica de campeão que você acabou de dar aqui. Estamos subindo, estamos num ritmo bom. Se você está vindo no ritmo, encaixou um ritmo de caminhada na subida e o da frente diminui, pede licença e passa para que você não diminua o seu ritmo. Você tem que fazer a sua prova. E se o da frente, na hora que você chega e ele corre, você deixa ele ir também. Mas sempre mantém o seu ritmo. Palavra de quem entende, de quem é campeão. É um gnomo? Estamos aí, mais uma cobertura, junto com o programa quilometragem, superação a todo momento. A galera descendo aí, olha. Olha as fotos que estão tirando. Equipe no espaço! E aí, pessoal. A partir de agora, a galera que vai para os oito, foi para o lado de lá. E a gente que vai sofrer um pouquinho mais no 17, segue no estradão aqui. Queria aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos dão essa moral no nosso canal. Nossos inscritos e aqueles que assistem eventualmente também. Nosso canal ontem não é mentira. Hoje é dia 2 de abril. Ontem, dia 1º, fez um ano. Nosso primeiro vídeo foi ao ar. Muito obrigado a todos vocês. E vamos seguir a prova. É corredor, bora para o dia 7? Muito bom, né? Tranquilo? Caraca, muito bom, muito bom. Um lugar bonito, clima excelente. Sol bonito, né? Céu azul. Lá no Rio não está fazendo esse sol. A gente veio buscar em mina, né? É. Vamos lá? Muito bom, vamos. Vamos embora então. Como que não para para dar uma olhadinha aqui e molhar a vizira? Tem jeito não. É, meus amigos. Essa é a subida mais puxada da prova. Tem em torno de 1km de extensão. Não tem tanta altimetria assim, mas para o quilômetro 13 e 300, de 17, já dá uma pequena diferença. Mas vamos chegar, né? Vamos. Como que Deus quiser. Vamos chegando já. Passou aqui, tranquilidade. Beleza. Chegou até aqui, pô. Acho que foi, hein? Para já era para estar chegado. Vamos chegar. Tem gente chegando aí. Tem as cachoeiras do Moinho Velho, tem do Calixtra, depois tem a galera 17, que ralou mais ainda, hein? Fala lá, corredores. Estamos aqui em Rio Novo, fazendo o fechamento da 1º Rio Novo Trail Running e sucesso total. Vibração super positiva da galera. Até a próxima, pessoal. Show. Valeu. Fala, corredor. E aí, como é que foi a prova? Olha, verdadeiro Trail Run. Esse foi o verdadeiro. Com todos os obstáculos que podia ter. Não tinha... Só faltava pegar o caminhão e falar, vamos acrescentar mais isso. Mas não tinha como. E a prova empolgante, várias etapas com adrenalina e a galera um incentivando o outro, companheirismo e muito bem organizada mesmo. Difícil, mas empolgante. A gente achou que foi uma prova bem elaborada. Um curso maravilhoso. Single track. Fala, corredor! Tinha muita estrada de chão, alguns morrinhos. E foi assim, desafiador, né? Porque a gente pretende, a gente adora correr em trilha, corridas de montanhas, né? E assim, então, a gente se encontra nessas corridas. Ótima, maravilhosa. Muito boa. Cheia de trilhas. Um ambiente muito bonito. Obstáculo. Muito obstáculo. Foi muito bom. Amei a natureza, né? Segunda colocada. Jaqueline Aparecida. Bem, pessoal, tá aí. Mais uma cobertura e mais uma medalha. 17 km, muito bonito. Percurso fantástico, com cachoeira, passando com vários pontos de trilha, estradão, subida, do jeito que a gente gosta. Vale a pena, tá de parabéns a organização. Tudo muito tranquilo. Prova simples do jeito que o corredor gosta. Não precisa de muito frufru. Do jeitinho que a gente gosta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Fica de olho que essa prova vai ter mais vezes aqui na região. Então tá sempre nas mídias sociais aí. O pessoal tá divulgando. E procura nessas mídias sociais também. E siga a gente. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo, ó. Programa, quilometragem, tudo junto. E a nossa hashtag, já famosa no Instagram, não deixe de utilizar. Programa, quilometragem. Pra que possamos colocar a sua foto no Instagram. No nosso mural de fotos. E, pô, dá aquela manobra pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que possamos continuar a fazer vídeos. E ao se inscrever, marca o sininho de notificação. Pra que assim que nosso vídeo sair, na segunda-feira, 19h30. Assistir em primeira mão, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E aí